Eu estou aqui pra discorrer e falar um pouco sobre o código da abundância. Mas é incrível que eu ainda mal falei de dinheiro, né? Porque esse é todo o sentido de tudo, e essa é a parte mais mágica de tudo. Porque ganhar dinheiro, gente, por incrível que pareça, é muito fácil. Eu costumo dizer que eu viria uma máquina de ganhar dinheiro. Agora tem um problema, né? O que fazer com o dinheiro. Porque, de fato, é muito fácil. E é tão fácil que, no meu ponto de vista... E vocês vão ficar bravos com o que eu vou falar agora. No meu ponto de vista, deveria ser mais difícil. Porque se fosse mais difícil, talvez as pessoas ganhassem mais dinheiro. Porque é tão ridículo, é tão fácil, que as pessoas questionam a facilidade do que precisa e necessário ser feito. E não fazem porque é muito fácil. Porque acham que, pra dar resultado, tem que ser muito complexo. E acabam não fazendo o feijão com arroz, que é o serviço de casa. Por que eu falei que teria que ser mais difícil? Literalmente, porque nós criamos a realidade. Se nós criamos a realidade, e vamos supor que muitas pessoas despertam e aprendam a fazer isso. A alquimia do dinheiro. Se as pessoas aprenderem a fazer isso, e você cria, você não atrai, você não depende. Você não depende da economia do país, do presidente do país, sei lá. Você não depende disso. Então, a gente poderia ter o caos. Por quê? E se muitas pessoas desejassem um carro novo e soubessem materializar, transformar a onda em matéria? Quantos carros a mais teríamos na rua, num curto espaço de tempo? Alguém fez esse download na mente? Então, teria que ser mais difícil o processo de transformar onda em partícula, onda em matéria. Porque a nossa consciência, ela é dual. Onda, partícula, ao mesmo tempo. Quando nós pensamos em abundância, em prosperidade, em riqueza, logo o que a gente faz? A gente associa com uma conta bancária, né? Uma conta bancária com muito dinheiro, com posses, com bens materiais. Mas é por isso que poucas pessoas possuem. Pois a abundância, ela é um conceito maior do que esse. Existe um conceito de abundância, de ajuda ao próximo, de amor vibracional, das nossas emoções. Faz parte do nosso ser. A abundância faz parte do ser. Assim como a pobreza. A pobreza, ela não é a ausência de dinheiro. A pobreza, ela é um estado de ser. E quando a gente não tem essa consciência do que é isso, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos apenas sintonizar a frequência errada. Quando eu perguntei o que era Todos Somos Um, falando de Isaac Newton e Max Planck, o que significa? Eu vou contar a história em forma de metáfora, tá? Então, imagina o oceano, tá? Imagina o oceano, e aí, vamos simular que o oceano seja Deus, tá? Seja lá o átomo, prótons, nêutrons, elétrons e energia. Aquela energia condensada que Isaac Newton havia visto no núcleo do átomo, gente, essa energia condensada, que ele falou de matéria, essa matéria que o Isaac Newton encontrou no núcleo do átomo, era energia condensada, quando Max Planck foi ao núcleo do átomo. O que é uma energia condensada? Era uma energia, energia, onda, em estado condensado. Então, a metáfora seria, era uma água, metáfora, em estado sólido, em estado gelo. Mas se esse gelo derreter, é água. Então, por isso que com equipamentos precários, o Newton viu matéria, mas não era matéria. E eu também tenho uma outra coisa que eu cheguei à conclusão, com base em muito estudo, que isso é muito interessante, que tudo é muito perfeito. Todo universo, ele é perfeito. Em que sentido? Se isso não tivesse acontecido lá atrás, hoje nós seríamos povos muito evoluídos. Nós seríamos seres humanos muito, muito, talvez o que a gente vai ser daqui 500, daqui mil anos. E, teoricamente, para a consciência pequena, para a consciência miserável que os seres humanos tinham naquele momento, se isso não tivesse acontecido, e todas as histórias, guerras, enfim, tudo mais, não teria suportado a vida na Terra. Vocês já pensaram nisso? Porque, pensa, nós com uma consciência, naquele momento, a gente teria outros poderes, outros conhecimentos, e aí você vai evoluindo naquela situação, mas não comporta, digamos assim, o mundo não acompanha. Então, é como se você pensasse, tudo aconteceu como deveria acontecer. Porque se lá, quando o Isaac Newton tivesse visto que o mundo que era energia, toda a história da humanidade segue um outro rumo. E aí, os poderes que hoje estamos adquirindo, o conhecimento que vocês adquirem aqui num webinário meu, todo esse conhecimento que hoje as pessoas estão despertando, tem pessoas assistindo o meu documentário, a web série quântica, e nesse momento despertando para esse conhecimento. entendendo quem que é o outro, entendendo que eu sou 100% responsável pelo que está na minha vida, e existe um fundamento científico por trás. Então, se lá atrás o Isaac Newton tivesse visto, por exemplo, o que era energia, toda essa era que está acontecendo agora teria acontecido há 200 anos atrás, gente. E o mundo não teria acompanhado isso. Então, é tudo muito, realmente muito perfeito. E essas pessoas que estão dormindo já teriam acordado, né? Com certeza. Mas tem uma razão para estarem dormindo. Tudo está sincronizado da maneira como precisa ser. Então, vamos continuar. Então, o que acontece? Vamos simular que Deus seja esse oceano, tá? Agora, vamos imaginar com que essas ondas, o mar, né? Com que a gente tenha lá um montão de ondas, e com que essas ondas, elas invadem a praia, tá? Aí, vamos supor que na areia da praia, essa onda, esse tsunami gigante, ele se dividiu em 10 ondas. E ele entra praia dentro. Agora, vamos pensar o seguinte. A gente criou uma metáfora de que essa praia toda, esse oceano, é Deus, né? E esse oceano, essa água, formou um grande tsunami. Essa onda é Deus. Essa onda se subdividiu em 5 ondas e invadiu a areia da praia. Vocês entenderam onde eu quero chegar? Essas 10 ondas deixaram de ser ondas? Água? Não. Elas deixaram de ser... Elas deixaram de ser um oceano? Porque ela era uma onda que se subdividiu? Não. Ela deixou de ser Deus? Não. Entenderam onde eu quero chegar? Outra coisa, como que são as ilhas? Em cima, submersa, você vê 10 ilhas. Você olha que tem uma ilha, uma ilha, uma ilha, uma ilha lá no meio do mar. Embaixo. Se você pudesse olhar embaixo, como que elas estão? Elas estão todas juntas. É uma única ilha se subdividindo em cima em 10 ilhas. Todas elas estão interligadas, né? Vamos voltar pro mar? Então, o mar aqui na nossa metáfora é Deus. O oceano. O oceano é Deus. Ok. Vem a onda, se subdivide em 10 ondas. Deixou de ser oceano? Não. Se esse oceano é Deus, são 10 deusinhos, correto? E aí nós temos um outro ponto importante. A partir do momento que essa água, onda, ela entra na densidade da areia, partícula, ela deixou de ser água? Não. Vamos agora esclarecer a metáfora. Aqui está o oceano e esse oceano é Deus. Então, a onda vem, se divide em 10 deusinhos. Elayne, Jaqueline, Johan, Laura, Arthur. Somos 10 partes do oceano. Quando... Ok. Aqui, então, nós dividimos em 10 partes, 10 ondinhas. Beleza. Agora vamos voltar pro oceano. Junta as 10 ondinhas e volta pro oceano. Eu deixei de ser Deus? Eu deixei de ser oceano em algum momento? Gente, isso cai milhões de fichas. Cai milhões de fichas, né? Então, eu vou, me subdivido e eu vou experienciar ser advogado, médico, professor. É Deus experienciando infinitas formas de divindade. Então, todos somos um significa o seguinte. Todos somos deuses. Todos somos uma grande onda primordial de onde toda a humanidade emerge. Que em física a gente poderia chamar do vácuo quântico, né? Então, tudo parte do vácuo quântico. Tudo parte de uma única onda consencial, primordial. Que poderia ser, em religiões, um grande universo, um grande criador. Não importa qual é as nossas religiões. Por exemplo, eu não falo de religião. Não importa qual é a tua religião. Não me interessa a tua religião. Não me interessa qual é a minha. O que a gente fala aqui, a gente fala de amor. A gente fala de perdão. A gente fala de criador. A gente fala de fé. Porque na religião é fé. Na física, fé significa acreditar. Acreditar fielmente em algo. É a mesma coisa. Você acreditar que isso aqui vai dar certo. Você intencionar e desejar algo é ter fé em religião. Só mudou a forma de explicar. Mas é a mesma coisa. Por isso que nós somos universalistas. Nós somos o amor. E não falamos de religião. Não falamos de política. A minha equipe falou o seguinte. Se prepara que as pessoas vão te pedir de política. E se bom, ok. Eu posso até ajudá-los, né? E a gente fez uma brincadeira aqui, né? Porque realmente a gente não se posiciona. E aí algumas pessoas falam. Ah, mas a Helena não se posiciona. Ah, que bom que você entendeu. Então fica quieto. Você não precisa nem falar uma brincadeira dessas. Mas eu posso ajudar. Ou seja, eu brinquei com a minha equipe da seguinte maneira. Eu vou poder ajudar a terceira dimensão. Porque eu moro na quinta dimensão. Como eu moro na quinta dimensão. E lá na terceira dimensão. Hoje foi eleito um presidente da república. Como que eu posso ajudar as pessoas da terceira dimensão? Então, agradeça. Vibre amor. Vibre alegria. Aonde eu moro, o meu presidente da república é... Aqui quem preside, a gente brinca, né? O meu presidente da república é São Germain. A gente tem uma coligação cósmica e estelar. Nós temos aqui Fraternidade Branca, São Miguel. Então, a gente vive num mundo diferente. Nós não estamos acessando tudo que vocês estão vendo, sentindo e falando. E esse mindset já é um grande espetar. Fez sentido? Quem são os teus presidentes? Quem é a tua coligação? Quem são as pessoas que estão com você? Que dimensão que você mora? Qual é, literalmente, a realidade que você está acessando? Porque você sintoniza e assiste a realidade de acordo com os teus sentimentos, com os teus pensamentos, com aquilo que você vibra. Então, isso é o todos somos um. Todos somos um significa que todos nós viemos da mesma energia consencial. Um criador. O criador, nas religiões, digamos assim, Deus, Jesus, na física quântica seria o vácuo quântico. E olha só que interessante. Quando eu estava falando sobre o meu funcionário. Então, o meu funcionário não tem esse conhecimento e ele não está sendo o que era o exemplo do meu funcionário. O exemplo é você, tá? Então, ele fica lá se fazendo o dia todo. Além de ficar se fazendo, não trabalha, porque na cabeça dele ele não é valorizado, seja lá qual a historinha que ele está contando para ele, ele passa o dia inteiro reclamando. Ele chega em casa e ele fala porque eu não aguento mais esse emprego, porque eu não aguento mais, porque não sei o quê, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E aí, o universo anota o teu pedido. Ai, eu quero um chefe que me ofenda. Quero uma empresa que não me valorize. Não, 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 não. Ok, o universo não sou pedido. Por que você repete as mesmas histórias? Porque o universo já está procurando teu próximo emprego. E o teu próximo emprego está aqui. Exatamente as características que tu passou seis meses, um ano, pedindo todos os dias. E aí, você precisa entender, para acreditar no que eu estou falando, alguns princípios dos segredos ocultos da mente. E aí entra a websérie quântica, que é um presente meu para a humanidade. Sem dúvida é um legado, que vai ficar aí por muitos anos. Acho que eu vou encarnar umas três encarnações, e tenho certeza que a websérie quântica, pela profundidade do conteúdo que a gente está ensinando ali, vai estar impactando milhões de vidas. É mais ou menos como um livro de Joseph Murphy, que as pessoas estão comprando até hoje. Que legal se eles soubessem disso, se eles estivessem nessa encarnação, vendo realmente tudo isso acontecer. Então, lá na websérie, nós estamos ensinando segredos ocultos. Por exemplo, a mente não compreende o não. Ela não tem um mecanismo não, e existe uma história da humanidade para isso. Quantos não já ouvimos na história das nossas ancestrais, da nossa história enquanto seres humanos, desde o tempo das cavernas. Então, a mente, o nosso cérebro reptiliano, ele ouviu tanto, não, que ele anulou, não. O não não existe para a mente. Então, por exemplo, se eu digo, não quero ficar doente, vibração, doença, o que é a afirmação positiva deste sintoma? Eu sou saudável. Entendeu? Não, não tenho dinheiro. Não posso ficar pobre. Não, não, não. Pobreza. Ah, não tenho dinheiro. Então, é positivo, Elaine? Não. Por quê? Porque por mais que você... Não, mas a frequência é dinheiro. Não é dinheiro. Por quê? Porque a frequência é negativa. Por mais que você diga, não tenho dinheiro. Não, mas espera aí, eu sou esperta. A frequência é dinheiro, 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 dinheiro. Não. A frequência é fracasso, fracasso, fracasso. Por quê? Porque o que você sente quando você fala isso? Falta. Então, resultado, fracasso, ponto. Então, é isso que você precisa compreender. As leis. Quando você entende as leis, você muda a tua realidade. Vamos voltar para o funcionário? Olha que lindo. O que ele está vibrando? Ninguém me valoriza, porque eu não cresço, porque eu ganho mal, porque eu ganho muito mal, porque eu ganho muito mal. O que ele quer? Ganhar mal. Se ele quisesse crescer e ganhar bem, qual que é o foco dele? A energia está em abundância, sucesso, crescimento. Entenderam? Então, automaticamente, de alguma forma, aquela realidade começa a receber energia para a sua manifestação. Tchau, 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 tchau.